Oi gente, eu sou a Gleia e no vídeo de hoje vamos reazir a um vídeo que eu achei aqui é de uma sobremesa de chocolate, sabe? Uma coisa satisfatória, um vídeo satisfatório pra passar vontade, sabe? Sobremesas que tem chocolate. Eu adoro, gente, eu adoro doce. Eu sou a formiguinha, né? Como falam, né? Eu sou uma formiguinha. O ponto fraco é doce. Então, bora assistir, bora reagir. E o chocolate compilation. Olha, caçinha. Um gosto de leite. E sorvete. Ah! Ah, que delícia. Vou ficar com água na boca nesse vídeo. Nossa! Ó! Nossa! Que maravilha! Combinação perfeita. Olha isso! Que isso! Uma sobremesa, né? Tá um pão ali, ó. Tô colácio. Parece que você gostou, né? Isso é crepe, né? Isso aqui é crepe. Ah! Hum! Que delícia! Ah, que delícia! Nossa! Nossa! Vai ser muito bom! Ela tá escadinha, né? Não é chimera. Não é chimera. Olha o que eu acho, né? Hum! Ai, que delícia! Um panetone, ó! Panetone! Ai, gente, eu sempre faço no Natal. Eu sempre faço panetone recheado, seu fotône. Sempre faço. Eu não me faço. Uma delícia! Tô ficando com água na boca, gente. Tô ficando com água na boca. Isso! Algodão doce! Caraca, cara! Nossa! Há muitos anos que eu não como algodão doce. Muga! É criança, hein? Eu acho que ele sumiu, que eu comi algodão doce. Tô ficando com água na boca. agora que eu gosto de doce agora que eu gosto de doce um 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 ó um nossa caraca me dá me dá vem 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 oh deus ai que cusposo cara nossa é um milkshake milkshake né muito tempo também que eu não come milkshake tem onde eu moro aqui não tem né ó caraca olha nossa tremordidade olha a tremordidade adoro a tremordidade adoro a tremordidade nossa no tela ai eu amo no tela no tela um um mas no tela magno caraca 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 que delícia olha o bolo bolo molhadinho olha as camadas delícia moranhinho aqui é um pão moranhinho tem um doce assim ó ó ó nossa hum corvetinho caraca 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 que vontade que eu estou de tomar um sorvetinho cara ó que bonitinho cara que maneiro bombom fruta fruta né acho que é uma fruta ó delícia ah acabou acabou o vídeo não gente que fixe por causa desse vídeo hein nossa tô passando muita vontade aqui ó o negocinho azul ai a pô quebrou o bagulho já pra quebrar o sorvete assim ó isso gente nossa 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 que delícia hum hum ai tô gemendo aqui ai 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 hahaha hum 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 isso ai hum 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 as coisas por cima né ó ai hum elicia gente nossa de iniciar caraca fazendo né a clara e neve né a clara e neve Não entendi o que é isso aí Não entendi, não sou muito fã de morango, gente Morango, essas coisas Ó, comeria, comeria Mas tá o algodão doce, acho que fica muito dilativa, muito doce Nossa, nossa recheada Hum, ó Ó Comeria, com certeza A Nutella ali, ó Pra mergulhar um bolo Não, vai jogar Nutella em cima do bolo Ai, meu Deus Gente O ristinho, ó Hum Ai, o negócio quente ali, né Caraca, que delícia Ai, meu Deus Onde é que o som provar todo esse tipo de sobrineiro assim, cara Nossa É um sonho, cara Provar sobrineiros assim Isso, o sorvete Eu acho que o sorvete raspadinho, não sei Os sorvete, eu acho que o sorvete, sim Óreo Comeria Com certeza, comeria, adoro Óreo, eu gosto Um biscoitinho Comeria Com certeza Ai, certeza Agora, com sorvete, né Ó Hum, essa torta Ai, gente, que delícia Um biscoitinho Um morango, né Um buraco ali, botou Enchengou a luva, tudo Um moracinho Chocolate Comeria 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 Ó Ai, gente, acabou 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 Ai, gente Gente, que vídeo gostoso de assistir, cara Eu tô passando vontade Gemendo de vontade De experimentar De comer um negócio assim De um doce Acho que é o vídeo mais gostoso Que eu reagi até agora É um vídeo gostoso, assim, sabe Nossa, que delícia Eu quero, eu quero Gente, eu amo doce Amo Amo doce Tem que ter cuidado, né Tá no diabetes Tem que ter cuidado Nossa, mas eu amo Chocolate Doce Bolo Nossa Oh, meu Deus do céu Que delícia E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês passaram vontade Comenta aqui Vocês passaram vontade De comer algum doce, né Algum desses doces Comenta aqui embaixo Se vocês gostam de doce Ou não Né Impossível, né Tem gente que gosta, né Mas eu adoro doce Chocolate Comenta aqui embaixo Qual o seu doce favorito Sobremesa favorita Comenta aqui, gente E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Beijos Coop Montel reducing Comenta aqui E aí E aí Comenta aqui Comenta aqui E aí E aí E aí Comenta aqui E aí engineers